Olha só, viralizou nesta terça-feira um vídeo que mostra milhares de peixes mortos na lagoa de Mundau, a mesma onde a mina da Braskem colapsou no último dia 10 de dezembro. O local já era conhecido pela grande poluição, mas ganhou outra visão após o caso com a petroquímica ganhar repercussão nacional. Nas gravações divulgadas, a mulher que grava o vídeo fala sobre o que ela vê no local. A gente tem como subir o áudio do vídeo para a gente entender melhor para quem está nos acompanhando? Tem como subir aí? Tem não, né? Mas você está vendo aí nas imagens para você que está acompanhando pela TV, para quem está pela rádio, Dá para a gente observar, de fato, na margem da lagoa, muitos peixes mortos, junto também com muita sujeira, com muito lixo, a água bastante turva, escura também. Então, esses peixes foram encontrados mortos no fim de semana, desde o fim de semana que é observada essa cena lá na lagoa. Além disso, outros peixes foram encontrados em uma segunda lagoa, na cidade de Coqueiro Seco, no município vizinho a Maceió. O Instituto de Meio Ambiente de Alagoas colheu a amostra da água para realizar a investigação acerca do que possa ter causado a morte dos animais. A mina, que cedeu no último dia 10 de dezembro, era uma das 35 que a Braskem mantinha na região para extração de salgema, que é utilizada principalmente para a fabricação de plástico PVC. Em cinco anos, mais de 14 mil imóveis tiveram que ser evacuados em cinco bairros da região da mina, afetando cerca de 60 mil pessoas por conta do deslocamento de solo naquela região. E aí E aí E aí